Editorial 2. Classe média que apoiou os golpes de 1964 e 2016 perde renda e paga o pato. Diferente do que diz a imprensa, a queda da renda da classe média, evidenciada nos primeiros quatro meses desse ano, não é culpa direta da pandemia do novo coronavírus, e sim da economia neoliberal. Há provas disso não só na recente história do Brasil, mas também na de vários países. O neoliberalismo, adotado pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, é um projeto antipopular. Criado deliberadamente para promover a concentração de renda nos mais ricos e a extrema pobreza nas demais classes. Esclarecemos que com ou sem pandemia, o resultado desses quatro anos de política econômica neoliberal e de Estado mínimo, é semelhante aos anos de chumbo que o Brasil viveu há 50 anos. Taxas elevadíssimas de desemprego em todas as classes. Privatização de serviços do Estado. Enfraquecimento de qualidade da educação pública. Achatamento salarial. Inflação e empobrecimento generalizado. Lembrando que o enfraquecimento da educação é essencial para impedir novos cidadãos capazes de combater esse tipo de política. Ou seja, com Covid-19 ou sem, o Brasil já está vivendo, desde 2016, a repetição da tragédia econômica da ditadura militar nos anos 1960-1970. Ao dizer que a pandemia é responsável pela perda da renda da classe média, a mídia comercial busca omitir os reais motivos dessa crise e, de certa forma, busca confundir ainda mais a classe média, que, enganada pelo discurso midiático, não se vê como classe trabalhadora. Nenhum jornal denuncia a política econômica neoliberal, adotada no golpe de 2016. Aprofundada no governo Bolsonaro Paulo Guedes. Essa é a mesma política que está empobrecendo a classe média. Recolocou o Brasil no mapa da fome e dilapidou o Chile e outros países, que hoje enfrentam todo tipo de precariedade, pobreza e gigantescas diferenças sociais. Nesta segunda edição, ou seja, nesta continuidade do mesmo editorial que divulgamos ontem, quinta-feira, 22 de abril, explicamos por que a classe média perdeu renda no novo governo Jair Bolsonaro, ex-PSL. Informamos que era preciso esclarecer três coisas para entender a queda desse poder aquisitivo. Para isso, dividimos o editorial em três capítulos, para resgatarmos a experiência brasileira com a economia neoliberal, principal responsável por essa desconstrução social, que joga todas as classes situadas abaixo da rica no mesmo buraco. É importante explicar que o Covid-19 colabora com essa perda, porém, não é determinante. Ele é, na verdade, mais uma cortina de fumaça, que tem escondido as injustiças da economia neoliberal. Tanto é que, em 2020 e 2021, o segmento rico da população do Brasil e do mundo ficou muito mais rico. Coincidência ou não, a pandemia surgiu bem no momento em que a crise econômica abraçou o mundo e impediu manifestações fortes da classe trabalhadora, capazes de reverter os regimes neoliberais em curso. A economia neoliberal implantada com o golpe de 2016 é a mesma imposta pelo golpe de Estado de 1964 e, por incrível que pareça, a mesma classe média, um pouco mais endinheirada do que as demais classes assalariadas, autônomas ou desempregada, que apoiou o golpe de 1964 e se deu mal, com a crise do petróleo, com a inflação altíssima chegando a 200% ao ano no último ano da ditadura militar. Apoiou outro golpe de Estado com Michel Temer, MDB, exigindo a queda da presidente Dilma Rousseff, PT, contra a qual não havia nenhuma acusação ou denúncia formal, usando um discurso semelhante ao de 1964, focado nos temas de combate à corrupção e ao comunismo. Só que o plano econômico do golpe, comandado pela mídia comercial PSDB, PMDB, Novo, PSL, DEM, militares, grandes empresários nacionais e internacionais e governos imperialistas, é justamente o modelo reprovado sucessivamente, pelas urnas desde o último governo de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, porque empobrece o povo e enfraquece o Estado Nacional. O plano econômico do golpe de 2016 adota fortemente a economia neoliberal, como características semelhantes em tudo ao que a dupla Roberto Campos e Otávio Gouveia Bulhões adotaram, quando eram, respectivamente, ministro do Planejamento e ministro da Fazenda, do governo Castelo Branco, em 1964 a 1967, e que empobreceu tanto os trabalhadores assalariados e a classe média, que esta, no fim dos anos 70, teve que ir às ruas pedir o fim da ditadura militar. Trata-se da mesma política descrita no programa de ação econômica do governo, redigido por Campos e Bulhões. A diferença é que, hoje, o cenário econômico brasileiro e mundial é muito pior do que nos anos 60. Atualmente, o comércio internacional está estagnado e as maiores economias mundiais crescem pouco, ou estão desacelerando, ou ainda estão em recessão. Se a política econômica da ditadura militar demorou quase uma década para punir a classe média, hoje, a punição chega na velocidade das novas tecnologias, numa espécie de operação a jato. Além disso, diferentemente dos anos 1960-70, o cenário econômico mundial não vai colaborar com uma retomada do crescimento econômico, mesmo que tivesse estímulos do grande capital. No Brasil atual, acontece o contrário do início do milagre econômico dos anos 1970. Hoje, o país está sendo completamente desindustrializado e vendo sua soberania ser enfraquecida e suas riquezas privatizadas, entregue a preços negativos às multinacionais. Até as montadoras de automóveis estão indo embora. Não há emprego e nem mais como reorganizá-los. O mundo. O Brasil nunca precisou tanto do Estado Nacional de Bem-Estar Social, como hoje. A classe média empresarial, assim como os trabalhadores de baixa renda e desempregados, precisa dos recursos financeiros do Estado e das políticas de inclusão social, de emprego, renda, educação, saúde e, como nunca, da previdência pública. Afinal, o Covid-19 está invalidando centenas de milhares de vítimas sobreviventes. Mas não terá essa ajuda, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que não irá investir o dinheiro público em empresinhas. Guedes, um dos poucos remanescentistas da fracassada escola de Chicago e fundador do banco BTG Pactual, defendeu e põe em curso o uso de recursos públicos para salvar grandes companhias. Nós vamos botar dinheiro, e vai dar certo. E nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas, disse ele há exatamente um ano, na fatídica reunião de 22 de abril de 2020, revelada em maio seguinte. A Aliança PMDB, PSDB, Novo, PSL, DEM, Militares Antinacionalistas, Banqueiros, Empresários da Classe Rica Nacional e Internacional, Operou apressadamente desde 2016 para empobrecer trabalhadores assalariados ou não. E nessa classe está situada a classe média, que não se vê aí, semelhante aos anos de chumbo. O Brasil vive hoje inflação a galope, aumento astronômico do desemprego, inserido no mapa da fome. É essa política que expulsou mais de 4,9 milhões de brasileiros da chamada classe média no último ano, obrigando-os a migrar para a classe baixa. Com 100 milhões de pessoas com renda familiar de R$ 2.971,37 a R$ 7.202,57, é a primeira vez em 10 anos que o grupo se iguala aos que têm renda familiar de R$ 262,02 a R$ 2.238,20, ou seja, 47% da população do país. Os dados são de uma pesquisa que o Instituto Locomotiva, divulgados entre os dias 21 e 22 de março de 2021, após entrevistar 1.620 pessoas em 72 municípios no mesmo período. O estudo mostra que, de 2010 para cá, a classe média brasileira caiu de 54% da população para 47%. Em relação a 2019, a queda foi de 51% para 47%. Enquanto isso, a classe baixa aumentou de tamanho, passando de 38% em 2010 para 43% em 2020, chegando em 2021 aos atuais 47%. É triste que a gente, depois de todo o crescimento que a classe média teve durante 15 anos, de 2003 a 2015, que alimentou o crescimento do Brasil, chegue nesta situação. O levantamento do Instituto Locomotiva também informou que a renda da classe média estava distribuída em março de 2021, da seguinte forma, 58% recorreram a bicos, vendeu algum bem ou abriu um negócio para ter renda extra. 39% acredita que a renda continuará diminuindo após a pandemia do Covid-19. 69% está com medo de perder o emprego. Tudo isso era previsível e foi avisado insistentemente. A economia neoliberal não é roupa que se vista em nenhum momento da história. Ao contrário, é melhor impedir que ela seja novamente utilizada em 2022. Com o velho discurso de ódio contra partidos políticos de esquerda, justamente os que elevaram o nível social de todos no Brasil, e colocou comida, educação, saúde e outros direitos sociais e benefícios econômicos na vida da maioria da população e, sobretudo, fortaleceu a classe média, oferecendo a ela mais conforto e acesso a bens e serviços que não tinha. Leia aqui a primeira parte deste editorial. Editorial 1 Com a queda do poder aquisitivo, classe média começa a pagar a conta do golpe. Editorial 2 Classe média, que apoiou os golpes de 1964 e 2016, perde renda e paga o pato. Editorial 3 Golpe está na origem da perda da renda das classes média, média alta e pobre.